Mais um culto do Legacy, muito feliz de estar aqui com vocês, fico muito feliz de ver vocês aqui. Galera, vocês podiam estar fazendo muitas outras coisas, podiam estar em casa, podiam estar com a família, podiam estar, não sei, mas vocês escolheram estar aqui na presença do Senhor, escolherem estar aqui com Jesus. Eu tenho certeza que vocês escolheram a melhor parte, vocês escolheram a melhor, a única opção que realmente faz sentido nós escolhermos. Parabéns para vocês, amém? Gente, quero fazer algo nessa noite diferente, quero saber quem está nos visitando primeiro. Tem alguém nos visitando? Primeira vez no Legacy, os meninos ali atrás. Levanta a mão rapidão, só para o pessoal ali de trás ver vocês. Tem mais alguém? Só vocês dois? Glória a Deus. Se puder entregar ali para eles uns folhetinhos, vocês vão anotar o nome de vocês, e a gente vai estar orando por vocês e queremos conhecer um pouco mais de vocês também. Quero fazer algo diferente aqui nessa noite, eu preciso muito da ajuda de vocês. Primeiro, eu queria que vocês, todos vocês, pegassem os celulares de vocês aí. Agora é o momento de você pegar o seu celular. Vamos lá, Mateusão, pega o celular, todo mundo aí, pode pegar. Pega o celular. Vou pegar o meu aqui também. Pode pegar. Geral aí. Vamos fazer algo diferente. Primeiro, você vai entrar no Instagram. Agora é o momento de você entrar no Instagram. Vai entrar lá na página do Legacy Jovens, Legacy Ceilândia, e você vai seguir o Legacy. Esse é o primeiro passo. Amém? Vamos lá. Estou dando um tempinho para vocês fazerem isso. Todo mundo. Depois, quero que todo mundo fique de pé. Pode ficar de pé agora. Todo mundo. Galera geral aí. Vamos ficar de pé. Você vai arrastar para o lado do seu Instagram, na parte de você tirar uma foto. E você vai chegar perto do seu amiguinho aí, você vai tirar uma foto com ele. E você vai marcar o Instagram do Legacy. Todo mundo aí. De todos os celulares. Mesmo que seu amigo já fez, tira uma com ele também e você poste também. Vamos lá. Deixa eu aproveitar o Duduzinho aqui. Yeah. Foi? Não, vamos tirar uma foto. Todo mundo tirando foto. Aqui. Pegue junto com a gente aqui. Aí. Aí. Agora você, depois que você tirou, você vai postar lá e vai marcar o Legacy. Para que seus amigos também conheçam o nosso Instagram. Marque bem grande. A foto mais bonita vai ganhar um prêmio, hein? Ixi. Eu acho que foi minha e dos meninos ali. Só porque eu apareci. A foto mais bonita, semana que vem eu vou trazer um prêmio. Vai ter que vir no culto. Quem vai escolher será a Duda. A Duda vai escolher a melhor foto. E ela vai dizer lá qual que foi a mais bonita. Com certeza, gente, ela vai escolher a minha foto, né? Sem dúvida nenhuma. Todos fizeram, amém? Pode continuar, pode continuar. Esse é o momento de vocês. Aproveitar que o pessoal está tirando foto. Vou pegar o púlpito aqui. Amém? Todos conseguiram? Só falta os meninos ali. Pode ficar à vontade. Tem fundinho, não? Amém? Todos conseguiram? Todos conseguiram marcar o legacy? Galera, por que isso? Para que a gente possa divulgar o nosso culto. Nossos sábados que a gente está fazendo aqui. E para que isso possa incentivar o pessoal a ter curiosidade de saber do que se trata, o que é. E que eles possam vir aqui também. É óbvio que a função de trazer a galera aqui somos nós. Nós convidando, nós chamando os nossos amigos, nossos familiares para estar com a gente. Mas isso vai servir para a gente atrair a atenção de algumas pessoas no nosso Instagram. Amém? Obrigado por me ajudarem. Obrigado por ajudarem o Legacy. Gente, eu não sei qual foi a expectativa que você veio aqui nessa noite. Mas eu estou muito feliz. Muito feliz por tudo que Jesus fez no culto da semana passada. A gente teve muitos testemunhos. A galera está bem empolgada. E é só o começo de tudo que Jesus vai fazer. Amém? Então eu estou com muita expectativa para o que Jesus vai fazer nesse lugar. Feche seus olhos novamente. Gente, Jesus, obrigado Pai por trazer a gente aqui em segurança, Deus. Obrigado porque o Senhor sempre tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem sido bom. Mas o Senhor sempre permanece fiel, Deus. Então eu te peço, Deus, que o Senhor continue conosco aqui, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sentir a Tua presença nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui, Deus. Liberdade para tocar nos nossos corações. Liberdade, Deus, para fazer algo novo nesse lugar, Deus. Nós temos visto avivamentos acontecendo ao redor do mundo, Deus. E nós não vamos ficar fora, Deus, de tudo que o Senhor vai fazer, Deus. Nós queremos e nós cremos que o Senhor irá fazer aqui na Ceilândia, Deus. Através das nossas vidas. Nas nossas vidas, Pai. E nós vamos fazer parte disso, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Então eis-nos aqui, Pai. Prontos, Pai, para ouvir a Tua voz, Deus. Prontos em realmente, Deus, entregar tudo que nós temos para Você. Queremos ser testemunha, Deus, de tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, Deus, do que o Senhor já fez. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar um pouco hoje, meu, com vocês. Sobre o poder do Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. A gente... A gente ouve falar muito sobre Jesus. A gente ouve falar muito das coisas que Jesus faz. Das coisas que Jesus já fez também. E às vezes passa um pouco despercebido a respeito do Espírito Santo. Nas nossas vidas. Tudo que Ele fez. Tudo que Ele tem feito. E eu tenho certeza, você que já tem um andar aí de... Um tempo de caminhada. Talvez você já tenha diversas experiências com o Espírito Santo. E é sobre isso, sabe? Sobre nós vivermos experiências. Vermos Ele fazendo coisas. Operando milagres. E... Mas é chegado o momento... Onde... Nós vamos começar a ver as coisas acontecendo. Nós vamos começar a sentir as coisas acontecendo. Nós sabemos que a presença de Deus, ela não é um sentimento. A gente não tem a ver com sentir a presença de Deus ou não. Muitas vezes nós sabemos que Ele está aqui. Mesmo nós não sentindo. Eu acho engraçado, o pastor Lucinha diz que... Se você quer sentir alguma coisa, coloca a mão na tomada. Você vai sentir um arrepio. Ou liga o ar-condicionado, você vai sentir frio. Não tem a ver com isso. Você vai sentir um arrepiozinho ali. Mas... Muitas vezes o Espírito Santo também se manifesta dessas formas. Com milagres, com curas. E nós vamos ver tudo isso acontecendo. Nós vamos fazer parte... De tudo que Jesus vai fazer. Amém? Mas para nós fazermos parte disso. Primeiro que nós precisamos entender... O Espírito Santo. Óbvio que não estou dizendo que sobre nós... Sabe, tipo... Nós conseguimos entender 100% que isso não vai acontecer. Mas existem algumas coisas que acontecem... Que nós sabemos que é o Espírito Santo. O Espírito Santo agindo. Você está entendendo? Você está conseguindo entender? Queria que você... Queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no livro de Atos. Capítulo 1. Atos capítulo 1. A partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Vamos começar ali no versículo 1. Eu lê a partir do 6. Mas vamos ler tudo. Escrevi o primeiro livro. Todos acharam, bem? Esperar o pessoal que está folheando dali ainda. Para a gente começar. Se alguém puder me trazer um copo de água, por favor. Desculpa atrapalhar a galera atrás. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, De mim ouvisteis, porém que João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o poder, com o fogo, muito depois destes dias. Versículo 6 Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Amém? Vamos só até aí mesmo? Muito obrigado, gente. É interessante que, não sei vocês, mas eu por muito tempo me peguei pensando, cara, quando será que Jesus vai voltar? Qual vai ser o dia? Qual vai ser a hora? Nós sabemos que Jesus disse que as palavras dele, as escrituras dizem que vai vir, vai ser como um piscado de olhos, vai ser como um ladrão, que chega, às vezes a gente está distraído, e você é assaltado ali, você é pego de surpresa. Nós sabemos que funciona dessa forma, mas eu por muito tempo me peguei pensando, como que será? E é interessante que não é só nós, não é só nossa geração, mas desde as outras gerações, todo mundo pensava, como que vai ser, quando que o Senhor vai voltar, Jesus? Os próprios discípulos na época ali falaram. E Jesus falou para eles, ei, não compete a vocês saberem dia, data, horário, minutos, segundos. Mas a única coisa que vocês precisam se preocupar é o quê? É receber poder. A única coisa que vocês precisam pensar é o Espírito Santo. É vocês estarem preparados, não preparados para esse momento específico, mas preparados para serem minhas testemunhas. Preparados para falar do que eu fiz aqui. Preparados para falar que eu vou voltar, que eu vou retornar. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Jesus poderia ter falado para eles, tal dia, tal hora, Deus poderia ter falado, Deus poderia ter revelado. Tal hora, tal dia, eu vou voltar e vocês estejam prontos. Ou vocês preparem a galera, porque eles não viveram isso. Então, vocês vão preparando as gerações para que eles estejam prontos no dia que eu voltar. Só que engraçado seria, né, se Jesus falasse, Olha, eu voltarei tal dia, tal hora, não estaria acontecendo festa agora, talvez. Não teriam milhares de pessoas se perdendo agora, mas nunca teve a ver com, nunca teve a ver com o tempo, mas sempre teve a ver com o amor, o que nós escolhemos, o que nós preferimos. É por isso que eu falei, eu fiquei muito feliz de ver vocês aqui, porque vocês escolheram estar aqui. As pessoas não estariam aqui por amor a Jesus, elas estariam aqui porque saberiam que Ele iria voltar. As pessoas estariam aqui porque saberiam que tal hora, tal data, Ele estaria aqui de volta. E quem não estivesse, estaria condenado ao inferno. Basicamente isso. Mas eu não quero me apegar nesse detalhe. Eu quero me apegar no poder de Deus. O motivo do qual Jesus, uma das últimas palavras dEle, foi falar sobre poder. Foi falar para o povo, ei gente, eu estou indo, mas fiquem calmos. Fiquem tranquilos, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não deixarei vocês sozinhos. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E continuando Ele, e sereis minhas testemunhas. Existem algumas passagens, quando Jesus curava o povo, Jesus curava a galera lá, em geral. O pessoal saia, ficava feliz ali naquele momento, Jesus falava para eles, ei, olha só. Eu sei que eu te curei, eu sei que eu orei por você, você foi curado, você foi liberto. Mas não conte para ninguém. Não fale para ninguém. Não queime o meu filme. Praticamente assim. Porque não é apenas nós falarmos sobre Jesus. Não é nós falarmos, abrimos a Bíblia no centro de Itaguatinga, no centro da Ceilândia, e começarmos a falar sobre a palavra de Deus. O reino não consiste em palavras, mas em poder. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós somos cheios dEle, aí sim, que nós temos autoridade para pregarmos o Evangelho, para, de fato, sermos testemunhas do Senhor. Que foi o que Jesus ensinou aqui. Gente, não saiam de Jerusalém. Fiquem onde vocês estão. Fiquem paradinhos aí, fiquem tranquilos. Que em certo momento, vocês vão receber algo que vai mudar tudo. E vocês terão poder. Aí sim, vocês vão ser as minhas testemunhas. Eu costumo falar direto aqui, gente, eu nunca me conformei. Eu nunca me conformei desde que eu me converti em apenas ler o que a gente lê aqui. A gente vem de... Não sei, talvez aqui tem... A maioria da galera, talvez, tem muito mais tempo de conversão do que eu. Mas, cara, eu não consigo me conformar que foi só com Davi que tudo aconteceu. Que foi só com o apóstolo Paulo que tudo isso que ele viveu aconteceu. Que foi só Pedro, só Tiago, só os discípulos. Mas Deus escolheu nós para a nossa geração. Deus escolheu a gente. Existe até um... O pessoal fala muito, eu já ouvi desde que eu me converti. O pessoal ficava imaginando como que seria chegar lá no céu. E talvez a gente vê alguns grandes homens de Deus que a gente via. Que a gente leu, conheceu através da palavra de Deus. Talvez a gente pergunte, a gente fica... Cara, imagina Abraão que tomou café com Deus. Imagina esses caras que andaram com Deus. Que foram grandes homens. Que fizeram grandes coisas. E talvez quando a gente chegar lá, eles vão perguntar, Ei, cara, como que é ter o próprio Deus dentro de vocês? Como é ter o Espírito Santo? Como é ter Deus dentro de vocês de fato, gente? Cara, olha a oportunidade que nós temos. Nós não temos Jesus caminhando do nosso lado. Nós não tomamos café com Deus, mas nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Nos guiando, nos dando discernimento. Falando conosco, falando aos nossos corações. Gente, Deus, Ele não para de falar. Jesus, Ele não para de falar. Jesus, Ele está sempre falando. O Espírito Santo está sempre martelando as coisas no nosso coração. Através da palavra, através de coisas que acontecem nas nossas vidas. Mas nós não conseguimos parar algum momento da nossa vida para poder... ouvir Jesus. Ouviu o que Ele está falando. Ouviu o desejo dEle. Gente... A gente tem deixado o tempo passar à toa. Sem fazer muitas coisas. Eu estou falando isso para nós mesmos, geral. Eu estou falando de mim também. Sou o primeiro da fila. Mas nós precisamos ver as coisas acontecerem. Nós não podemos nos conformar, gente. Nós não podemos nos conformar com as coisas que estão acontecendo nas nossas voltas. Nós não podemos nos conformar com pessoas sendo curadas. Ou melhor, de nós não vermos pessoas sendo curadas. Nós não podemos nos conformar de nós não vermos o mover do Espírito Santo. Cara, eu já vi Jesus fazendo muitas coisas. Eu já vi cegos voltando a enxergar. Eu já vi pessoas que não andavam a milhares... Milhares não. Mas há muitos anos voltarem a caminhar, gente. Surdos. Cegos de nascensas. Voltarem a falar. Voltarem a enxergar. Pessoas que nunca falaram palavra nenhuma. Primeira palavra. Falar Jesus. Só que o que nós estamos fazendo hoje? Por que nós estamos parados? Por que nós não estamos fazendo? O Espírito Santo, ele é o mesmo. O mesmo Deus que fazia. Ele ainda faz. Ele não mudou. Quem mudou somos nós. Pessoas gastam três anos com terapia, com psiquiatra. Isso não é errado, gente. Isso é benção de Deus. É benção de Deus essas coisas. É benção de Deus o remédio. Só que existiu um grande homem de Deus. Até esqueci o nome dele agora. Mas eu estava vendo algumas mensagens dele antes de vir para cá. O norte-americano. Isso comprovado, gente. Tipo, nos Estados Unidos. Isso comprovado lá. Que o maior... A maior... Como é que você gosta de dizer? Tipo, a maior cura de pessoas dependentes químicas. Não foi elas serem internadas. Mas foi um homem. Que chegava e orava por elas. E elas eram libertas. Sabe, imagina, gente. E eu falo isso com muita autoridade. Porque eu tenho pessoas na minha família que estão há mais de 30 anos. Sendo escravos de dependência química. E eu sei o que é. O sofrimento que causa para uma família isso. Eu sei. Minha família sabe. Imagina Jesus transformar. Imagina Jesus arrancar isso da pessoa. A pessoa ser transformada. Isso é o que nosso Jesus faz. Isso é o que uma pessoa cheia de poder de Deus pode fazer. Isso é o que você pode fazer. Imagina você estar aqui agora. Você chega na sua casa. E talvez você tenha um irmão. Ou uma mãe. Ou alguém que está depressivo. E você chegar e dar um abraço. E a pessoa ser curada. E a pessoa ser liberta. E a pessoa sentir a presença de Deus. Porque nós somos cheios do Espírito Santo. Porque nós temos Ele dentro de nós. Deus Ele ainda continua o mesmo gente. Ele cura. Ele liberta. E a minha oração. É para que nós venhamos a ter fome e sede dEle. Fome do Espírito Santo. Nós clamarmos. Nós tirarmos tempo. Jesus nós queremos mais de Ti. Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós não conseguimos viver sem você. Ou melhor. Nós não podemos viver sem você. O nós não conseguirmos. É como se abríssemos uma exceção. Que se déssemos para viver. Nós viveríamos. Mas não. Não existe possibilidade. Não tem como nós vivermos sem Jesus gente. Não tem como nós vivermos sem o Espírito Santo. Sem nós sermos cheios dEle. Que Jesus comece a despertar em nossos corações. Fome e sede. Fome e sede por palavra. Eu quero ser o primeiro da fila. Jesus. Eu estou aqui. Pai. Te peço. Deus nos encha nesse lugar. Nos encha. Deus. A Tua presença. Espírito Santo. Nós não queremos nos conformar. Nós não queremos nos conformar. Deus. Em ler a Tua palavra um dia. E ficar três dias sem ler. Nós não queremos nos conformar. Espírito Santo. Em ficar sem a Tua presença. Deus. Gente. Isso não pode ser comum. Isso não pode ser comum. Nós estamos nos contentando de vir aqui todos os sábados. Nós estamos entrando no piloto automático. Vivo em domingo. Vivo em quarta. Estamos todos os cultos aqui. Mas nada diferente acontece. Vem em algumas pessoas diferentes. Elas ouvem a palavra de Deus. São transformadas. Famílias são transformadas. Isso é bênção. Mas nós precisamos nos mover mais. Nós precisamos clamar mais. Nós precisamos orar mais. E pedir Jesus. Faça algo novo na nossa geração. Nós queremos fazer parte. Do avivamento. Do avivamento. Nós queremos fazer parte. Só você sabe de onde Jesus te tirou, meu irmão. Eu sei de onde eu vim. E eu sei que eu não quero voltar. Eu não posso voltar. Mas se nós vivemos nesse automático. Quantas pessoas nós perdemos. Nós perdemos mais gente do que nós ganhamos. Nesse piloto automático. Nós estamos mais perdendo do que ganhando. As pessoas precisam ver na gente. Pessoas com fome e sede de Jesus. Cara, eu não sei vocês. Mas quando eu morrer. Eu não quero ser conhecido como uma pessoa que era legal. Nossa, o Mateus era uma pessoa legal. Ele falava bem. Ele se comunicava bem. Ele era legal. Ele me tratava bem. Não, cara. Eu quero ser conhecido como um homem de Deus. Alguém que amava Jesus. Eu quero que as pessoas se lembrem de mim assim, gente. Deus tem misericórdia de mim. Olha quantas pessoas. Quantas pessoas às vezes da nossa própria família. Que a pessoa já está à beira da morte. E nós falamos melhor que ela vá mesmo. Ah, fofoqueiro. Cara, meu Deus do céu. Que os nossos filhos não vejam isso na gente. Que as pessoas não vejam isso na gente. Mas que elas lembrem da gente. Pessoas que amavam Jesus. Pessoas que se entregaram. Por Jesus. O tempo passa, gente. Já está fazendo quatro... Quatro minutos. Já está fazendo dez anos. Que eu recebi Jesus. Dez anos. Que a minha vida foi mudada. O tempo voa. Nós precisamos fazer. Nós precisamos nos mover. Jesus entregou tudo. Nós sabemos. Mas nós precisamos ter mais sede. Mais fome. Mais vontade. Quem nós somos, gente. O que nós estamos fazendo no nosso trabalho. Na nossa escola. O que nós estamos... Quem nós estamos influenciando. Será que nós somos influenciados? Será que nós estamos influenciando? Será que as pessoas do nosso trabalho. Olham para a gente. E veem a gente como pessoas de Deus. Olha o crente chato. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão morrendo. Hoje pessoas estão morrendo. Amanhã pessoas vão morrer. Segunda-feira. Mesma forma. O que nós estamos fazendo. Eu sei que você está aqui hoje. E você não está conformado com o que você tem vivido. Talvez você olhe para dentro de você hoje. Você vê... Você se vê morno, talvez. Talvez você está aqui porque é legal. Você tem amigos. Nós não fazemos ideia do que nós podemos fazer se nós deixarmos Jesus nos encher por completo. Se nós deixarmos Jesus entrar de fato nas nossas vidas. De deixar Ele fazer as coisas. Nós estamos pensando muito. Ao invés de deixar Ele penetrar nas nossas mentes e fazer o que Ele quiser. Você é uma bomba na mão de Jesus, gente. Você pode mudar uma geração inteira. Se você deixar Jesus te usar. Você pode mudar a história da Ceilândia. Você pode mudar a história de Brasília. Jesus só precisa de uma pessoa que se entregue de verdade. Imagina se todos nós nos entregarmos. Imagina se todos nós tivermos fome e sede de Jesus. A ponto de pensarmos, Deus, nada mais importa. A não ser nós fazermos a Tua vontade. A não ser nós fazermos o que o Senhor quer. Eu olho para vocês e eu vejo, cara, nós temos muitos talentos aqui. Nós temos muitos talentos. Pessoas com grandes, grandes chamados. Mas se nós vivemos no automático. Se nós continuarmos vivendo a realidade que nós vivemos. Gente, o tempo vai passar. O tempo passa. E eu vi muita gente talentosa se perder em 10 anos. 10 anos. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Que tu olhava assim, cara, esse cara. E eu olhei. É incrível o que Deus faz na vida dele. Mas por deixar o automático vir. Se perderam. Por não lutar. Pela experiência diária com o Espírito Santo. Por não lutar pela presença de Deus. E isso serve para todos nós, gente. Nós podemos estar na igreja. Mas está muito mais morto do que pessoas que estão lá fora. Até porque é melhor nós sermos frios do que morno, né? O frio não conhece. Não teve experiência. O morno conhece. E está a ponto de ser vomitado. Essa é a palavra. Da boca de Deus. Você quer ver sua família transformada? Você quer ver seu pai transformado? Você quer ver os seus amigos? Que estão jogados na droga? Sendo transformados? Perdidos? No álcool? Sendo transformados? Seja cheio de Deus. Seja cheio de Jesus. O que o mundo nos apresenta, gente, é muito lindo. É muito bonito. É muito melhor do que está aqui. Essa é a realidade. Isso é o que ele nos apresenta. É muito mais bonito. É muito mais atraente. Chama muito mais atenção. Só que o final é morte. O final é destruição. Nós não precisamos continuar lutando por ter luzes piscando aqui nesse lugar. Nós não precisamos ter uma banda completa aqui. Nós não precisamos estar com todas as paredes pretas. Nós só precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós só precisamos ser cheios de Deus. Se nós formos cheios de Deus, nós vamos transformar as pessoas, gente. As pessoas vão querer estar aqui dentro desse lugar. As pessoas vão ter sede de Jesus e não vão saber explicar o motivo. Mas elas vão ver em nós a diferença. Nós não podemos ser mais um. Nós não podemos ter mais um sonho. Nós não podemos ter mais um sonho, mais um desejo de fazer as coisas acontecerem. Há muitos anos um rapaz, ele fez um vídeo. Talvez muitos vão lembrar que dentro de uma escola ele começou a perguntar você sabe qual que é o lugar mais rico do mundo? Aí um monte de gente começou a falar vários lugares. Aí ele falou não, não é Dubai. Não é esses lugares, não é essas cidades. Mas é o cemitério. porque lá estão enterrados milhares de sonhos que não foram realizados. Lá estão enterrados milhares de talentos que não foram usados da forma correta. Quem seremos nós daqui a dez anos? O que nós vamos estar fazendo? Quem é você daqui a vinte anos, meu irmão, minha irmã? Pelo que você vai ser conhecido? Pelo que você vai ser lembrado? Feche seus olhos nessa noite. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto